Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Alpine A110 1600S 1972 O carro maravilhoso que saiu tabelando em 1973 Sim, o campeão era ali, vocês sabem onde que vai Tive que fechar a porta aqui, desculpa Na terra sem choro, nem vela Bom, pista é Fishman's Ranch Terra de Airby dos Estados Unidos Motor 1.6 da familiar, né Que gera 15,8 km a 5.000 RPM e 140 cv a 6.500 RPM Vamos em a ação O câmbio é manual de 5 marchas Aliás, raro nos anos 70, né Essa configuração Terceira, apagidade Ó, o motor fica xoxo Fernandinho, tem obrigado a reduzir Apagidade Motor 1.6 da família A Da Renault Tem bloco Cabeçado de alumínio Comando de valores do bloco Acionado por varetas E correnta metálica E dois carburadores Terceira, apagidade Bom, galera Nós temos certeza O cara é à frente do Jeep Willis Mas bem à frente Porque ele é o primeiro campeão Que era ali Obviamente que Ó, a segunda Só que o que acontece O Fernandinho falou Que é o seguinte Ele Por ter só a tração na traseira Motor e tração traseiros Ele obriga A redução de marcha Ó, o salto Ó Olha o salto Fernandinho no salto Ó Terceira Apagidade Dispensar trabalhando bem Aíás Mas é uma coisa Ele tem um livro de solidez Que dá inveja A cara mais novo que ele Ou seja O vovôzinho Alpine tá inteiro É O vovô maravilhoso Tá inteiro Que sai trabalhando Foi cedido pelo Clementinho O Alpine é a 108 Deu origem ao Willis Interlagos Que fez a fama Do Brilho Clemente E por isso No Gran Turismo 6 Gran Turismo 7 É o É o Gran Turismo Sport Desculpa Gran Turismo Sport É o Clementinho Agora No Gran Turismo 7 Obviamente o Fernandinho Sim, eu sei Fernandinho Alonso Foi para o Somarte Mas o Fernandinho Alonso Foi para o Somarte É outra conversa Mas o Fernandinho Sai com o contrato E aqui no Gran Turismo 7 E sai com pista É outra conversa Terceira Ó o salto Ó Primeira Paisade Deve que Segunda Terceira Antes Ó Já Jânio É orgulhoso Vamos ver Se vai estar Orgulhoso Ó Paisade Ó Paisade Ó Primeiro Foi obrigado Eu ia estar Primeiro Porque A roda Não teve Força efetiva Digamos assim Por que força efetiva Vou te explicar Como a tração Só na roda traseira Então não tem A tração A tração auxiliar Digamos assim Para ajudar Né Coisa que os outros caras Que estavam aqui Inclusive o próprio Jeep Willys Até Então É um conjunto Interessante Tração só na Zola traseira Para ver como Vai Gol Acho que foi quinta Paisade Eu salto Fernandinho Diz que quase Foi 10 Foi melhor Aí Terceira Segunda Na verdade Quarta Terceira Segunda Ó Paisade Ao menos ele parece Na Como é só dois lugares Né Parece ter mais espaço Para o motorista Passageiro Que o Alto Bianchi Abarte Mas o Alto Bianchi Tem quatro lugares Né Então vamos Ser honestos Epa Segunda Terceira Ó Paisade Terceira Ó O Salto Ó Acho que deu uma aranha No para-choque ali Mas tudo bem Terceira Segunda Primeira Ó Paisade Parece ser a primeira ali Terceira na verdade Segunda Terceira Segunda Ó Paisade Bom galera Paisade também Paisade Bom galera Opa Ainda Vai cedo Vambora O nosso maravilhoso Campeão da BRC Em 1973 É Ele saiu Tabelando Ao salto E Fernandinho Quase perdeu o controle Mas segurou Ó Paisade Bom galera Agora Vamos Para a nossa Volta rápida Na terra Sem choro Na envela Em Visão Ex Interna Interna Bom galera Agora Volta rápida Em visão Interna Na terra Sem choro Nivela Com a Pini A 110 1600 S Colocando Na terra Sem choro Nivela Na pista De corola De sping Seu motor 0.6 Com dois Carbureadores Seus 15 Torque Seus 140 Cv Na pista Seu motor E tração Traseiros Bom galera Ele é um Francis maravilhoso Ele é o primeiro Campeão Do WRC Em 1963 Mas a gente É realista Vai só Bater O Jeep Willis É a realidade Não adianta Negar Não vamos Tapar o Copeneiro Aqui Bom galera Vamos ganhar a ação O peso É 715 Kilos Segunda Terceira Ó o Paisadinho Terceira Fernandinho Engatado Terceira Fernandinho Homelagem Clementinho E Biddy Clemente Terceira Embora Biddy Clemente Esteja Pelotando Assalto Ó o Paisadinho Ó o Pêndulo O que acontece É a hora que vai ficar O Pêndulo Quarta Ó o Paisadinho E o Pêndulo Segura Fernandinho Paisadinho O que acontece Vai de redução De marcha Porque a atração É só na traseira Ó o Paisadinho Reduziu a marcha Segunda Terceira Enfim Quarta Vai reduzir o Fernandinho Vai reduzir a marcha O que acontece Como a atração Só na traseira Então Não tem uma atração Para ajudar na terra Ó o Paisadinho Então isso aí Acaba Penando ele Mas é assim Lógico Ele tem como vantagem Dimensões dele Compactas Que ajudaram ele A vencer O Sarali Monte Carlo O WLC Do nosso 73 Olha a Paisadinho Olha a Paisadinho Olha a Paisadinho Outra Paisadinho Do nosso Francês maravilhoso Mas de terralista E olha Sem a BS Lembrando que Tirando de Puyles Todos que vieram para a terra Tinha o freio a BS Ó a Paisadinho Quarta Terceira Quarta Vambora Ó o quebra-vento Bonito Ó o salto Ó Voluntão bonito Né Ó Suspensão Essa touro Quebrou a suspensão Né Ó a Paisadinho Segunda Quarta Na verdade Ó a Paisadinho Tempo de volta Um minuto Quarenta e três segundos Reduziu a marcha Né Quarenta e três segundos E Quinhentos e noventa e oito Mésimos O que deixou Na oitava colocação Atrás do Steve Bish Lanceiro Evolution 10 Dois litros Desses O Alas Turbo E na frente Do Jeep Willys Sim Bateu de longe Jeep Willys Mas galera É a realidade Mesmo sendo um francês maravilhoso Mesmo sendo nosso queridinho Ele Acabou Ficando sofrendo Tipo eles Obviamente É a realidade Não adianta negar Negar o fato Bom galera É isso Se gostaram Do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau